Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje exploramos o fascinante mundo da arquitetura e do design. Hoje temos uma surpresa especial para vocês. Faremos uma viagem no tempo ao mergulhar na cativante história das casas antigas. Prepare-se para se encantar. Você já se perguntou quais histórias que essas casas antigas poderiam contar? Aqueles pisos rangentes, detalhes intricados e passagens secretas guardam segredos de uma era passada. Hoje vamos desvendar o mistério por trás dessas encantadoras joias arquitetônicas. Venha comigo e adentre os envolventes interiores dessas casas antigas. Cada cômodo possui uma história única para contar. Desde a grandiosidade dos espaços de convivência até os cantinhos aconchegantes escondidos debaixo das escadas. Observe essas molduras ornamentadas, lustres requintados e escadarias de madeira trabalhada. Essas casas foram construídas com paixão e habilidade, exibindo a aft do passado. É como entrar em uma cápsula do tempo. Fascinante! Essas casas não apenas refletem os estilos arquitetônicos de sua época, mas também nos proporcionam um vislumbre das vidas das pessoas que viveram aqui. É como fazer parte de um livro de história viva. Morar em uma casa antiga é como viver em uma obra de arte. Mas também apresenta seus próprios desafios. Desde preservar as características originais até lidar com a manutenção, os proprietários enfrentam um conjunto único de responsabilidades. Morar em uma casa antiga é como viver em uma casa antiga é como viver em uma casa antiga. Morar em uma casa antiga é como viver em uma casa antiga. Morar em uma casa antiga é como viver em uma casa antiga. Morar em uma casa antiga é como viver em uma casa antiga. Morar em uma casa antiga é como viver em uma casa antiga. Morar em uma casa antiga é como viver em uma casa antiga. Morar em uma casa antiga é como viver em uma casa antiga. Morar em uma casa antiga é como viver em uma casa antiga. Morar em uma casa antiga é como viver em uma casa antiga. Morar em uma casa antiga é como viver em uma casa antiga. Morar em uma casa antiga é como viver em uma casa antiga. Morar em uma casa antiga é como viver em uma casa antiga. Morar em uma casa antiga é como viver em uma casa antiga. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto